Denúncia de vazamento de esgoto em uma lagoa de tratamento de Brodowski. A situação se agrava porque a água possivelmente contaminada vai para o Rio Pardo, que abastece vários outros municípios da macro-região. A Ordem dos Advogados do Brasil recebeu o caso e encaminhou para CETESB e Gaema apurarem. Brodowski tem quatro lagoas de tratamento de esgoto na área rural da cidade, com mais de dez anos de implantação. Nos últimos dias, foram registrados vazamentos em duas delas, justamente nos tanques em que os resíduos já deveriam chegar tratados. Chama a atenção a quantidade de dejetos e, principalmente, o volume de espuma que ultrapassa os limites da represa de contenção. A denúncia de moradores foi levada à Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. Após as denúncias terem chegado ao nosso conhecimento, nós mesmos fomos lá, filmamos, fotografamos. E a água, do jeito que ela vai, ela deveria estar límpida e não está. Não está, com certeza, não está límpida a ponto de poder ser jogada nos corpos d'água. A situação se agrava porque aqui passam dois córregos, da prata e do matadouro. E a água, possivelmente contaminada, está escorrendo por eles e na mata. Desse local, deságua no Rio Pardo, que abastece municípios. Muito ainda na altura de Serrana. E a gente sabe que Rio Pardo Abaixo tem várias cidades que se abastecem, abastecem as suas cidades com água do Rio Pardo. E Rio Abaixo, isso aí é desastroso. Nós temos acionado a CETESB e também o Gaema, em últimos casos, que, em termos de que pode acionar quem deveria estar cuidando melhor dessas lagoas. As lagoas estariam com a capacidade esgotada. Por isso, os problemas que aparecem com frequência. A afirmação é do vereador, que também acompanha o caso. Além da sobrecarga daquela lagoa, nos últimos anos tivemos a aprovação de muitos condomínios, loteamentos, e nós não nos preparamos para receber todo esse esgoto. E também em relação aos esgotos das empresas, que eles deveriam ser tratados antes de chegar bruto naquelas lagoas de tratamento. Isso não acontece, o que tem contribuído muito para aquela formação daquela espuma e também dos problemas que tem gerado aquela lagoa. A dona Neuza mora próximo da área e tem visto vazamento de esgoto numa cachoeira aos fundos da casa dela. Está contaminando? Com certeza, né? Com certeza, porque essa água cai no rio da cachoeira. Então tem que tomar a previdência, né? A gente já reclamou, já falou do vazamento. E como que é conviver com tudo isso? Ai, bem, os pernelongos a gente compra o veneno e joga. Agora o mau cheiro eu até já acostumei. Você está falando que está sentindo, eu não sinto. Tem dia que o cheiro é bem forte e pernelongo tem demais. Tem muito. Então eu acho que tem que ter um cuidado, né? Tratar esses esgotos direitinho, vazamento, né? Tirar, né? Cuidar, né? Para não acontecer isso, descer sujeira para a lagoa. Tem rio aqui para baixo, tudo contaminado, tudo sujo. A quem se atribui as responsabilidades sobre esse problema? Ao Saeb, né? A falta de recursos para investimento próprio, para que faça uma ampliação e uma melhoria naquela lagoa. O Saeb é uma autarquia deficitária, que inúmeros problemas recorrentes aqui nos noticiários. E nós também temos dificuldade de conseguir esse recurso através do Estado e da União, por conta do tamanho desses recursos. Não é muito barato para fazer esse tipo de obra. E essa luta deveria ser junto com a Prefeitura para buscar essas melhorias para aquela lagoa. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodós, que garantiu que os vazamentos estão sendo resolvidos e que aconteceram porque houve entupimento de um dos pontos de verificação da rede. O problema já foi sanado. Já foi sanado. Inclusive, acho que na mesma data, a gente está sofrendo uma fiscalização da CTSB hoje, mas parece que os técnicos, a gente não tem o laudo ainda, mas os técnicos já verificaram, já foi sanado, mas normalmente dura em torno de seis a oito horas para se sanar o problema. Gislene Lopes, de Brodós, que para o Jornal da Clube. Sobre a grande quantidade de espuma branca, a Prefeitura de Brodós, que garantiu que a fiscalização é realizada nas empresas e todas são informadas sobre o procedimento que elas devem fazer para o descarte desses produtos químicos, como exigidos pela CTSB. Garantiu que esse problema foi ocasional, já solucionado e que tem um projeto de tratamento de esgoto em andamento. Já a CTSB explicou que constatou condições inadequadas de operações das lagoas e que está tomando as medidas administrativas cabíveis. Já o Ministério Público informou que o Gaema instaurou um inquérito civil para a apuração dos fatos. Já trago aqui para o nosso canal digital da Clube ao vivo o advogado Jean Alves. Jean, essas imagens mostram, reforçam que temos aí um crime ambiental, né? Por quê? Boa tarde a você. Boa tarde, André. Boa tarde, espectadores do Jornal da Clube, em especial representados pela Dona Neuza e pela Dona Maria. De fato, André, esse problema revela a falta de capacidade técnica do Saeb, que é uma autarquia municipal criada no ano de 2004, para cuidar de todas as vertentes que representam o saneamento básico, desde a captação até levar a água às torneiras das casas da população de Brodosc e também o tratamento de todos os resíduos sólidos. E, diante disso, nós temos dois problemas. Um, no âmbito administrativo, ou seja, qual é a responsabilidade da administração pública de Brodosc. Isso porque, para aqueles que não sabem, quando eu digo que o Saeb é uma autarquia municipal, quer dizer que ele é um braço, uma extensão do poder público de Brodosc. E nós temos também que apurar o problema aí diante dessas denúncias de que o descarte irregular seja proveniente de empresas privadas. Jean, a situação se agrava porque essa água, possivelmente contaminada, lá na frente vai desaguar no Rio Pardo, que abastece várias cidades da nossa macro região. Isso também é muito preocupante. Sem dúvidas. Como eu estava dizendo, André, é preciso que o GAEMA, quem está à frente do GAEMA é a competente promotora de justiça, doutora Cláudia Habib, que tem feito um trabalho exemplar. Então, é preciso cobrar deste órgão que fiscaliza a lei e a execução dos trabalhos do poder público, um serviço de natureza essencial, como é o saneamento básico, a fim de apurar a responsabilidade dessas empresas. Eu rememoro que o descarte irregular de resíduos sólidos, líquidos e gasosos constitui crime contra o meio ambiente, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.608, de 98, com pena de reclusão de um a quatro anos. Então, é preciso apurar até sobre o ângulo criminal, a fim de verificar se realmente existe crime e quem são esses autores. O descarte irregular gera sérios danos à saúde pública da população de Brodowski. E também é preciso cobrar o Saerbe o porquê essa situação está acontecendo. Mas eu já adianto, André, que tudo isso acontece porque, infelizmente, o município de Brodowski não conta com a regulação externa. Ou seja, quando nós temos um prestador de serviço do próprio município e não temos uma fiscalização externa, é muito fácil o descumprimento da lei, porque não tem quem fiscaliza e eu concentro essa fiscalização tão somente no Ministério Público e isso não pode acontecer. Brodowski está descumprindo a lei federal que rege o saneamento básico. Essa lei determina que os prestadores de serviços têm que ser regulados, ou seja, fiscalizados e, no caso de descumprimento, sancionados por uma agência externa. Então, é preciso, evidentemente, que o legislativo cobre do executivo qual será a agência reguladora responsável pela fiscalização do Saeb. Porque, até então, como está, o Saeb presta esse serviço sem qualquer fiscalização externa. É, situação gravíssima, denúncia forte, precisa realmente ser investigada, acompanhada de perto pela CETESB e também o Ministério Público através do GAEMA. Jean Alves, advogado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença, a sua participação aqui no Jornal da Clube. Obrigado, André, obrigado a todos. Muito prazer.